Velho, a gente vai entrar na porta secreta da Miss Quiz, velho. O que será que tem aqui dentro, mano? Eu vou destruir ela e vou entrar, mano. Fala, Miss, que fala, Night. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez com o Hackeando novamente a Playtime, velho. Hoje eu acabei descobrindo um novo hack, onde praticamente a gente consegue destruir coisas do game, como uma parede totalmente do jogo. E, velho, eu acabei descobrindo uma coisa super, super insana. Talvez a gente consiga descobrir a porta da Miss Quiz. Sim, existe uma porta secreta atrás de uns armários que eu acabei encontrando dentro do game. Super insano e, inclusive, que mostra no trailer oficial do capítulo 2. Vou mostrar pra vocês de que porta se trata. Se trata dessa porta aqui. Tá carregando. Ó, se liga. Tá vendo essa portinha aqui, ó? Cavalinho, portinha, armário. E a porta abre. No caso, eu acabei encontrando essa porta dentro do game. E, velho, vamos tentar abrir lá. Com esse novo mod, a gente vai conseguir destruir a porta e conseguir entrar dentro dessa porta pra ver o que a gente encontra lá, velho. Vamos jogar, então. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, goste de Volna, Granny, MrMate, tudo em relação aos jogos de terror. Se inscreve, ativa o sininho, que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube me enxergar você por causa dele bugar, é entrar aí que todo dia tem vídeo, beleza? Bora lá, mano. Bora fazer esse teste louco. Velho, eu fico imaginando. Imagina a gente abrir essa porta e, de repente, a Miss Quiz sai de lá de dentro. Ou alguma coisa bizarra sai de lá de dentro. Porque alguma coisa tem que ter lá dentro, velho. Tem que levar pra gente pra algum lugar. Alguma coisa vai acontecer, velho. Por que teria uma porta escondida no meio do nada? Alguma coisa vai aparecer nessa porta, velho. Espero que seja a Miss Quiz, porque se ela aparecer, vai ser a coisa mais insana do mundo. Então vamos esperar e vamos chegar lá, velho. O legal de tudo isso é que eu consigo destruir tudo dentro do game, mano. Isso que é da hora, velho. Eu consigo destruir todas as partes do jogo. Tanto porta, tudo. Agora o Coiso tá aqui, né? O Gilg tá aqui. Olha o que eu consigo fazer, mano. Se liga, ele tá aqui. Eu consigo destruir aonde que ele tá. E ele some, mano. Ele some. A gente destruiu o Ugi, Ugi. Dá pra destruir mais aqui, ó. A gente destrói tudo, velho. Até o personagem destruído. Vamos lá. Coloquei as paradas aqui, ok. Caraca, mano. Eu vou destruir essa parede aqui também. Eu vou destruir tudo que eu vejo pela frente. Eu quero ver se a gente acha... Oh! Oh! A gente destruiu tudo aqui mesmo. Dá pra destruir aqui também? Que isso? Mano, liberamos um lugar pra olhar. Tá fã aqui, mans. Ok, vamos descer aqui. Peguei a louvota. Toma aqui, toma aqui. Cara, eu quero chegar muito nessa parte dessa porta. Porque é uma porta totalmente secreta. Se a gente ver no vídeo, a gente acaba vendo que é uma porta escondida por um armário. E existe esse armário e essa porta dentro do game, mano. É muito insano e a gente vai acabar indo lá e... Mano, eu quero muito que saia algum personagem. E você, acha que vai ser algum personagem nessa porta? Comenta aí embaixo, velho. Coloca a hashtag e o nome do que você acha que vai aparecer nessa porta, beleza? Vamos lá, vamos lá. Aqui. Beleza. Bora chegar nessa porta, mano. Velho, eu fico imaginando, mano. Se a gente for teleportado pra algum lugar, vai ser a coisa mais insana do mundo, mano. Eu fico imaginando. Porque a gente vai conseguir destruir tudo. Eu consigo destruir até aqui, velho, esse pá. Olha isso, mano. Olha isso, velho. A gente consegue destruir tudo, tá ligado? Olha isso, tudo ficando destruído lá atrás. Que da hora, mano. Agora a gente vai descer aqui. Calma. Vamos ativar a parte aqui do botãozinho. Porque a gente precisa no final que o Ugi-Ugi, ele corra atrás da gente. Pra gente chegar lá na parte onde a Poppy está. Tá ligado aquele lugar? Aquele lugar onde está a porta secreta, mano. Puxa aqui. Uh! Pega aqui. Mano, eu tô tão expert nessa parada. Que eu tô fazendo as coisas muito rápidas. Se liga. Tá muito rápido eu fazer as paradas. É aqui. Aqui. Pega aqui e dá um pulão. Uh! Ai, quebrei minha perna. Ok, bora. A parte do botãozinho. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Ok. Tá tudo construído. Eu consigo destruir essa porta também. Mas eu não sei se o nosso querido Ugi-Ugi acaba aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo destruir. Não dá pra destruir. Talvez eu não consiga destruir isso. Ó, deu pra destruir essa parte. Gente, a porta em si não tá dando. Calma, deixa eu ver se eu consigo estourar a parede aqui. Meu Deus. O que que eu fiz, velho? Mano, eu destruí mais do que era necessário. Será que eu caio no limbo? Meu Deus. Eu acho que eu fiz merda no game. Eu acho que eu fiz merda. Mas tudo bem. Vamos ver o que vai dar aqui. Caraca, eu fiz muita merda. Velho, eu destruí o chão. Como que a gente vai correr? Não sei. Vamos ver. Oh! Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Eu consigo destruir as máquinas também? Meu Deus. Eu consigo destruir as máquinas? Que isso? Já peguei, já, mano. Não precisou nem chegar no final da parada. Olha isso, as paradas caindo. A pergunta é o seguinte. Como que eu vou chegar lá do outro lado? Eu vou ter que dar um teleporte em algum lugar aqui, mano. Vou dar um teleporte aqui, ó. Espero que dê certo. Porque se não der certo, a gente tá muito na merda. É, não deu muito certo o que eu queria fazer, não, velho. Eu tô me perguntando agora como que a gente vai conseguir acessar essa parte. Sendo que foi tudo destruído, mens. Calma aí, calma aí. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Talvez... Aqui não foi destruído. Talvez eu consigo dar um teleporte aqui dentro. Não dá pra dar teleporte aqui. Talvez na parede. Não sei se deu. Não deu também. What the fuck? A gente vai ter que dar um load aqui, velho. Porque eu acho que eu buguei o game. Eu acho que eu buguei o game, mens. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer. Caraca, velho. O que eu fiz? Calma aí. Deixa eu pensar, mano. Talvez se eu ir aqui e pular... Talvez dê pra mim fazer o que eu quero. Ou talvez não. A gente vai ficar na merda do jeito que tá. Calma aí. Deixa eu tirar essa parte aqui. What? O que aconteceu? O que é isso? Eu tô caindo no limbo, mano. Eu vou dar um load aqui. Talvez a gente esteja nessa parte ainda. Então não deu merda ainda. Então tá de boa pra gente chegar ali de novo. A gente tá nessa parte. Graças a Deus. Obrigado. Vamos lá. Antes de a gente entrar ali, eu quero destruir muito essa porta. Porque aqui dentro tem a escada... Não, é nessa daqui. Por favor, destrua a porta. Destrua a porta, senhor. Olha isso, mano. Tem uma escadaria aqui, velho. Só que eu não vou descer. Porque eu tô com medo de não conseguir voltar depois e não conseguir fazer o vídeo. Então, vamos ao normal. Hello, Gui, Gui. Bora, 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 bora. É só a gente descer aqui, mens. Uh! Calma, bora. Olha ele dentro, ó. Ó, ó, ó. Que agonia! Hello! Ow, 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 ow. Mano, é muito agoniante. Mesmo eu já tendo passado várias vezes, isso daqui é muito agoniante. Uh! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bora! Calma, 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 calma. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Hello, Gui, Gui. Bora, 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 bora. Desce aqui. Não, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. No! Hello! Ai! Vamos, 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 vamos. Vamos. Pula, 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 pula. Uou. Nossa, eu fiquei tonto, Mace. E pá. Bye. Ok. Chegamos na parte que a gente queria, velho. Na parte do trailer. Pelo que a gente acabou vendo no trailer, a parede do lugar tá bem mais bonita do que o normal. Vamos ver se aqui tá bonito também ou se tá diferente alguma coisa no game. Porque como a gente sabe, o game ele passa no futuro, né? Depois dos acontecimentos, todo mundo ter sumido da fábrica. Talvez deve ter acontecido alguma coisa. Muito séria. Aqui tá tudo destruído, tá tudo velho, tá ligado? Vamos ver. Tamo chegando. Aonde a gente quer ir? Tamo chegando aonde que a gente quer ir, velho. É aqui, ó. Mano, se liga. É o mesmo lugar do trailer. Se a gente for ver, ó. Cavalinho, portinha e o armário. Trailer. Trailer que a gente vai ver agora. Portinha, armário e cavalinho. Um do lado do outro. E a porta simplesmente, ela abre, velho. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar o modo de destruir. A gente vai tirar, no caso, o armário. Tiramos o armário. E agora vamos tirar a porta. Se a gente chegar perto da porta, ela tem movimento, ó. Tá vendo? Mas ela tá trancada. Velho, a gente vai entrar na porta secreta da Miss Quizze, velho. O que será que tem aqui dentro, mano? Eu vou destruir ela e vou entrar, mano. Espero ser teleportado pra algum... Espero ser teleportado pra algum lugar, mano. Eu vou entrar, velho. Eu vou entrar, mano. Se pá, a gente vai ser teleportado pra algum lugar, gente. A porta secreta da Miss Quizze, velho. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Oh, 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 oh. Pausa o game, pausa o game, pausa o game, pausa. Ok. Coloca aqui a bug de... Mano, a gente tá no lugar... A gente tá no lugar onde a gente viu ontem. Que, no caso, é o teleporte que a gente viu ontem da Pop, cara. E aqui a gente viu também que tem uma passagem secreta, velho. Eu vou destruir isso daqui e vou descer pela passagem secreta. Destrói aqui. Ok. Caraca, tem uma escadaria aqui, mens. Ok. Talvez daqui seja a escadaria daquele lugar, mano. Se pá, se pá, essa porta vai ser liberada no próximo game. Por quê? Porque no trailer a gente acaba vendo que essa porta é aberta. Então, provavelmente, a gente vai tentar correr da Pop. Porque a gente foi lá, abriu o vidro que ela tava. Ela se soltou, ficou tudo escuro. Então, provavelmente, a gente vai tentar correr dela. E essa vai ser a única porta que a gente vai conseguir acessar. Vai sair numa sala diferente. E vai ter um lugar pra gente descer, mano, na escadaria, velho. É! É! Talvez a gente ache a Miss Quiz aqui embaixo. Espero eu que encontre mesmo, velho. Caraca, se liga. Tem outra porta aqui. Tá vendo? Vou destruir ela também. Caraca, mano. E talvez aqui a gente encontre a Miss Quiz, velho. Que da hora, mano. Mano, tem, tipo, várias coisas destruídas. Isso que é insano. E aqui tá, nossa querida Pop. Eu não sei se aquela Pop aqui, a gente viu lá em cima, é a original. Ou essa daqui é a original, no caso. Eu vou destruir isso daqui também. Se liga. Que bizarra. Mano, é muito bizarra. É bizarra demais. É bizarra, tipo, ao extremo, velho. Como essa boneca é bizarra. Já que a gente acabou encontrando, no vídeo passado, um lugar onde cria boneca. Tipo, uma fábrica de bonecas. Talvez existe várias Pops dentro da fábrica. Não apenas uma. Então, existe várias. E uma que é a principal, que criou todas. Também a gente sabe que a Pop pode ter criado também todos esses monstros dentro da fábrica. A gente sabe que eles sangram também. Talvez todos os empregados da fábrica viraram brinquedos. Por isso que a gente vê alguns brinquedos sangrando. E isso é muito bizarro. Porque tem uma porta que tem em tudo, velho. Eu vou tentar me teleportar pra cá. Não tem como me teleportar pra cá. Não sei. Eu não sei se eu consegui teleportar pra cá, velho. Não, eu tô lá em cima ainda. Eu tô lá em cima ainda. Tá, mas beleza. Deixa eu despausar. Ah, eu tô aqui embaixo. Se liga, abrimos a porta. Não consigo acessar. Vocês estão ouvindo? Ou. Mano, que bizarro, velho. Eu vou destruir aqui. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer, mano. Provavelmente a Miss Quiz aparecer no começo do game. E a gente entra numa sala e a gente tem que procurar portas secretas pra entrar. Porque, mano, porque teria uma escadaria pra gente descer? Não tem sentido. Se o desenvolvedor não fosse colocar isso no jogo. Caraca, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, gosta de Pop Playtime, gosta de Vulnan, Grand, Mr. Meat, Ice Screen, tudo relacionado ao jogo de terror, teorias e tudo mais. Se inscreve no seu like, eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não notificar você, porque às vezes ele não notifica as pessoas. Entra aí que todo dia tem vídeo. Posta teorias de vocês sobre o game. O que vocês acham que vai ter no capítulo 2. E é isso aí. Obrigado por tudo. Nos vemos amanhã com vídeo novo no canal. Comenta o cachorro do vídeo, comenta o cachorro do jogo, as teorias e tudo mais. E é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.